Seu peixe aparelho, eu vim navegar, navegar Não era peixe, não era, 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 era o barriga Faz a dança que eu se derramar, que eu se apara Não era peixe, não era, 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 era o barriga Seu peixe, não era, 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 era o barriga Errou o meu amor, na ilha de Tamaracá Errou o meu amor, na ilha de Tamaracá Pra dançar uma firanda, dia a dia mandou chamar Esse balanço, esse balanço, esse balanço, esse balanço É meu amor, na ilha de Tamaracá Na ilha de Tamaracá, eu dou o meu amor Na ilha de Tamaracá, pra dançar uma ciranda Que a Líria mandou chamar Pra dançar uma ciranda Que a Líria mandou chamar Esse balanço pra desbalançar Esse balanço pra lá eu ficar Esse balanço pra desbalançar Esse balanço pra lá eu falar Essa ciranda não é minha só Ela é de ser dos nós, ela é de ser dos nós A melodia principal que diz é a primeira vez É a primeira vez Ela é de ser dos nós, ela é de ser dos nós A melodia principal que diz é a primeira vez É a primeira vez A citação, a cirena, cita a primeira vez Como sua renda, cantando essa questão A citação, a citação